Gripe H1N1 mata mais uma pessoa, João Vitor Guedes. O paciente de 36 anos estava internado na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia desde o dia 6 de março, quando foi transferido da Vila São Cotolengo. Samuel Mendes Pires morreu por volta das 11h40 da noite de ontem e era um dos internos que tinha o diagnóstico confirmado de gripe H1N1. Agora já são duas mortes confirmadas. No início do mês, outra paciente que estava internada na UTI do hospital morreu vítima da doença. Também ontem, um outro interno que estava isolado na unidade de terapia intensiva do hospital recebeu alta e já foi transferido para a Vila São Cotolengo. E Delvardo Almeida Oliveira, de 39 anos, com diagnóstico da gripe, se recupera nas dependências da vila. Ele está isolado, assim como outros dois pacientes no local. Dois internos continuam no Hugo, sendo um deles com resultado positivo para o vírus influenza. Ao todo, são seis casos da doença confirmados. O resultado do exame de uma outra paciente que está em recuperação no HDT deu negativo para a gripe H1N1. A direção da Vila São Cotolengo informou que o surto está controlado, mas as visitas seguem suspensas. Até quinta-feira, todos os funcionários e pacientes da instituição devem ser vacinados contra a gripe H1N1. A Secretaria Estadual da Saúde disponibilizou mais de mil doses da vacina para a Vila, que sofre de um surto da doença desde fevereiro. O lote é do ano passado e está sendo aplicado como mais uma forma de prevenção. Os 314 internos foram imunizados ainda na tarde de ontem. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas e fisioterapeutas já começaram a receber a dose, assim como os trabalhadores da limpeza e da direção da unidade. Os pacientes e funcionários da Vila São Cotolengo voltam a receber a vacina durante a campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza, que vai acontecer em todo o país entre os dias 16 de abril e 25 de maio. No período, os moradores de Trindade também serão vacinados. Na cidade, a população está preocupada. Evitando o máximo sair de casa, porque tem criança pequena, né? A dose 2018 é trivalente e protege contra três tipos de mutação do vírus. A influenza H1N1, influenza B e influenza A, H3N2. E a gente continua falando desse assunto. O repórter Almir Costa conversa agora com uma infectologista. Almir Costa, é com você. Olá, para saber mais informações sobre esta estratégia da Secretaria Estadual de Saúde, nós estamos aqui com uma médica infectologista, a doutora Cristiane Cobal, para falar sobre esse assunto. É uma estratégia adequada pegar uma vacina do ano passado para tentar imunizar a população, mesmo que seja restrita lá a São Cotolengo, este ano? É uma estratégia, né? Talvez não seja a mais adequada, a mais eficiente, mas é uma estratégia. É um plus que se vai fazer, que se está fazendo lá na São Cotolengo para evitar outros casos. Essas pessoas serão protegidas contra a gripe H1N1? A vacina tem uma eficácia não muito grande, terão alguma proteção adicional, talvez. E o mais importante é que nós temos tratamento antiviral, que já foi adotado lá, para a gripe H1N1. A Secretaria Estadual de Saúde está orientando que, quando começar a campanha nacional de imunização, ou seja, no mês que vem, dia 16, essas pessoas voltem a se vacinar. Isso é correto? Pode ser feito, né? Vai ser feito a vacina nova nessas pessoas também, né? Eles adotaram fazer a do ano passado e, obviamente, é uma estratégia. Obviamente, também, a vacina nova deverá ser aplicada em todos eles. Nós estamos enfrentando um surto no Estado e que começou lá pela Vila São Cotolengo ou não? Eu não acho que tenha começado na São Cotolengo. Nós temos visto, já na rede privada, vários casos de gripe grave causadas por H1N1 e por H3N2, de alguns meses para cá. E está se alastrando ou não? A gripe é uma doença muito contagiosa, né? Então, vários casos. Nós vamos ter problemas esse ano. Nós vamos ter vários casos de gripe, na minha opinião, esse ano, não só em Goiás, como no Brasil. Doutora, a campanha nacional, que é para grupos restritos também, os chamados grupos prioritários, só começa no mês que vem. A rede privada já tem essa vacina? Se as pessoas quiserem se proteger, podem procurar uma clínica? Não, ainda não. Esse ano, nós estamos tendo um atraso muito importante na importação da vacina quadrivalente. Então, nós estamos esperando a vacina também na rede privada apenas para o mês de abril. Muito obrigado pela explicação da senhora aqui no Jornal do Meio Dia. Lembrando que a campanha nacional de imunização contra a gripe H1N1 começa no dia 16 do mês que vem e vai até o dia 25 de maio. Só que a vacina é apenas para os grupos prioritários, como idosos, doentes crônicos, crianças e gestantes.